Minuto da Justiça TJSC Transexual será ressarcido por plano de saúde que definiu sua cirurgia como estética A primeira Câmara de Direito Civil confirmou parte da sentença que concedeu a um homem transexual o direito de ser ressarcido em valor equivalente ao gasto com a retirada dos seios após o procedimento ser negado pelo plano de saúde que considerou a cirurgia estética O relator da matéria, desembargador Jorge Luiz Costa Beber, afirmou que tais intervenções e todo o tratamento terapêutico que envolve uma mudança de sexo servem para levar o indivíduo a sentir-se mais confortável em sua identidade de gênero aumentando seu bem-estar psicológico A decisão foi unânime Repórter Diego Souza Confira novas edições, confira novas edições sempre aqui no canal do TJSC Rádio